De acordo com informações que colhemos aqui na cidade, os suspeitos chegaram por volta de meio-dia e vinte. Uma picape branca para bem próxima à entrada aqui da agência bancária. Nesse momento, um suspeito trajando uma camiseta rosa, boné preto, bermuta e chinelos, atravessa a rua em direção à porta de entrada aqui da agência bancária. Nesse momento, outros dois suspeitos já se encontravam no interior da agência. O terceiro entra. O motorista fica aqui do lado de fora, entra e sai do veículo por várias vezes. Lá dentro, os três suspeitos armados chegaram até o caixa e perguntaram pelas chaves do cofre onde se encontrava o dinheiro. O funcionário acabou dizendo que a pessoa responsável pela chave estava no horário de almoço. Apenas com essa resposta, os suspeitos saíram de dentro da agência. Só que um deles, aparentando estar muito nervoso, ainda deixou cair o carregador de uma pistola 7.65. Esse carregador foi recolhido pela polícia civil. Só que ainda os suspeitos conseguiram levar o colete e um revólver calibre .38 do único vigilante que fazia a segurança da agência bancária no momento. Nós procuramos, inclusive, a polícia militar e a polícia civil aqui da cidade. Mas os representantes de nenhuma das duas instituições quiseram falar para não comprometer as investigações. Com imagens do ministro Chico Filho, na Mira da Notícia.